Música Música Alexandre se tornou desumana Música 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 A beleza cativa Que gostou É como criar o maior Conquistador Depois de vencer Ao vencedor Entregou-se a paz Mas que formou Mulher nova Mulher maior Música Segundo Música 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 A mulher tem na face dores brilhantes Condutores fiéis ao seu destino E no sorriso velho Desconhece a poesia de seu amor A brilhante, a brilhante A brilhante, a brilhante Enfrentando a brancela em seu cor Se eu fosse a mulher que mandou A história seria mentirosa A mulher nova, bonita e ganhosa Mas o homem gemer sem sentir bom A mulher nova, bonita e ganhosa A mulher nova, bonita e ganhosa A mulher nova, bonita e ganhosa Condoleira, bonita e ganhosa O soprano, fortemente, ganhosa A mãe gera, garganta e ganhosa A mulher que mandou A mulher nova, bonita e ganhosa A mulher nova, bonita e ganhosa Saçam Mas o homem gênero se sente dor A mulher nova, bonita e carinhosa Mas o homem gênero se sente dor Obrigado!